Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta UFO está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs que quer nos enviar, por favor, manda para o e-mail descoberta UFO.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Estava na sacada do meu apartamento, quando avistei esse OVNIs do vídeo, parando sobre Lima. Eu tô mirando porque se não manda em cima de mim em casa neste momento. Não me faz acreditar. Se não é minha casa neste momento. Esse seria... Esse... O que eu não posso crer? O que eu não posso crer? Na terça-feira, 28 de abril de 2020, o usuário do Facebook, Vincent Stiff, sério, viu algo no céu que era estranho e começou a gravá-lo. O que poderia ter sido várias fontes de luz de um homem. Qualquer um de Sebastian sabe o que é isso. Tenho certeza que é inexplicável. Mas com certeza é o estranho. Descreveu Sérgio. Enquanto dirigia em Sebastian, as luzes estavam apagadas no oeste, perto de Felsner. Sérgio disse que filmou as luzes do iPhone X, enquanto dirigia devagar e tentava mudar de março. Ele disse que parece ótimo em seu telefone. Mas por alguma razão, o Facebook reduziu a qualidade quando carregou. em seu telefone. Eu vou te dizer o que eu estou olhando para. Você está olhando em uniforme. Por volta das 20 horas acima de um bairro em Belgrado do nada apareceu a luz captada no vídeo A brilhante luz vermelha parecia se materializar do nada ficando cada vez mais brilhante a cada segundo e desaparecendo logo depois Por volta da marca dos 9 segundos você pode ver o que parece ser uma esfera menor saindo por baixo Essa luz já foi vista uma vez acima dessa mesma área há alguns dias atrás Abreu Acho que o vídeo Boa, o que é isso? Abreu 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 Uma bola brilhante que apareceu no céu acima de um Jarnic por volta das 20 horas. Esse objeto avermelhado estava no céu. Resolvi filmar até que desapareceu misteriosamente. Imagens de um suposto meteoro passando por Colunha, embora os noticiários espanhóis expressam que são os restos de um foguete russo. Em março passado a NASA alertou que um asteroide estava se aproximando da Terra. Foi planejado que no dia 29 de abril se aproximasse do ponto mais próximo do nosso planeta, embora ainda estivesse a mais de 6 milhões de quilômetros de distância. Portanto, há algo para nos preocupar. Nas primeiras horas desta terça-feira, 28 de abril, um meteoro foi avistado em vários lugares da Espanha, subindo no céu. Uma rocha de fogo foi vista em maior ou menor grau e que levou muitas pessoas a pensar que era o asteroide que a NASA havia anunciado. Embora não sejam. Amém. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?